Salve, salve, meus amigos! Tudo bom com vocês? Aqui é o Alessandro Neves, projeto Casa dos Clássicos, com novidades, com recomendações musicais nacionais. Olha só, em 78, o Fagner, grande Raimundo Fagner, gravou Eu Canto, Barra, Quem Viver e Chorará. E foi um tremendo sucesso, vendeu aí pra mais de um milhão de cópias. Ele tava ali, ó, pau a pau com o Roberto Carlos naquele ano, vendendo discos. E a gente tem grandes clássicos do Fagner, né? Como Revelação, um grande hit do Fagner. Ele também gravou uma versão da música do Cartola, As Rosas Não Falam. Teve também Jura Secreta, outra canção maravilhosa, Motivo, né? Ele pegou um poema da Cecília Meirelles e musicou. Pelo Vinho e Pelo Pão, canção do Zé Ramalho, que ele também gravou. Enfim, massa, massa e massa, fantástico. E aí vocês, né, ouçam. Vale muito a pena, recomendo esse disco aí pra vocês ouvirem. Grande Fagner, né? Talvez o maior disco da carreira dele, ou um dos, pelo menos, aí eu considero. Então a gente vem em breve com mais recomendações musicais aqui na nossa Casa dos Clássicos. A Nossa Casa do Bom Música. Valeu, galera!